Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. Estou aqui com a delegada Fabiane Bitecourt. Delegada, na última sexta-feira houve dois casos. Um que efetuaram o roubo, um assalto à residência e levaram um carro, um automóvel. E um outro que foi uma tentativa e a vítima reagiu e acabou os criminosos fugindo. O que a senhora poderia dizer dessas duas ocorrências que aconteceram na sexta-feira? Na verdade, a gente está investigando esses dois fatos que aconteceram na sexta-feira passada. Foram dois crimes de roubo no mesmo dia. A gente ainda não tem suspeitas da autoria desses crimes, mas a gente está diligenciando para ver se identifica quem cometeu esses delitos. Na verdade, os crimes de roubo sempre recebem uma atenção bem especial aqui da delegacia, porque são crimes que a gente acredita que tenham que ser solucionados, tenham que ser esclarecidos, porque são crimes que colocam em risco a comunidade, ofertam um risco bastante grande para a comunidade. Então, a gente está diligenciando em cima desses casos. A gente, até o momento, acredita que esses crimes tenham sido cometidos por pessoas que não são aqui do nosso município, porque, até então, a gente não tem conhecimento de nenhum autor que seja local que esteja cometendo esse tipo de crime, porque, como a população sabe, nos últimos tempos a gente acabou prendendo todos os autores de crimes de roubo que vinham praticando esses delitos na cidade. Então, a gente tem trabalhado com a hipótese de que esses crimes tenham sido praticados por pessoas de fora do nosso município. Mas, de qualquer forma, a gente está verificando, inclusive, se por acaso tem alguma outra pessoa de TAPES que tenha ingressado nessa prática de crimes de roubo, verificando pessoas que já estavam presas, que daqui a pouco tenham sido liberadas, enfim, verificando, efetuando nosso trabalho de inteligência, nosso trabalho de investigação, justamente para tentar, então, solucionar esses crimes. É porque são crimes que não estavam, que não aconteciam em TAPES, né? E ocorreu duas, um que se efetuou em uma tentativa na mesma sexta-feira, no mesmo dia, né? Exatamente. A gente ficou um bom tempo sem registros de roubos, depois das últimas prisões que a Polícia Civil efetuou, onde vários indivíduos foram presos pela prática desses crimes. Então, a gente, na sexta-feira, teve dois crimes no mesmo dia. Por isso que a gente trabalha com a possibilidade de que não sejam autores locais, né? Porque nós não estávamos contando mais com esse tipo de crime na cidade. Então, agora a gente fica monitorando, vê se nós teremos outros crimes aí ao longo dos dias, mas, por enquanto, a gente não teve nada. Porque se a gente tiver outros crimes, provavelmente, então, a gente tenha autores de TAPES cometendo crimes de roubo. O que a gente não acredita na possibilidade. Mas, de qualquer forma, a gente está investigando. Com relação ao caso do carro, não foi localizado? Foi repassado para a região? O carro ainda não foi localizado, mas já consta no sistema policial, né? O registro do roubo do veículo. Então, qualquer lugar que esse veículo passar, qualquer blitz, pedágio, enfim, vai acusar que esse veículo está em situação de roubo e ele vai ser localizado. Então, a gente acredita que, muito em breve, esse veículo venha aparecer. Com relação à prisão de um homem que estava vendendo droga no posto na madrugada, foi um caso da brigada, mas qual foi o papel da... Foi encaminhado aqui para a delegacia? Qual é o destino que foi dado? Na verdade, foi uma atuação feita pela brigada militar. No momento da prisão, então, o indivíduo foi encaminhado para a delegacia de polícia e foi lavrado flagrante, então, pela delegacia e remetido para o fórum imediatamente. Esse indivíduo teve a prisão preventiva decretada e encontra-se preso. A gente tem uma parceria bastante grande com a brigada militar. Nesses casos, a gente procura sempre atuar de forma conjunta, embora a prisão tenha sido deles. A gente fez a parte documental do flagrante e tem sempre avalizado essas atuações que são bastante importantes por parte da brigada militar. A gente teve, nas últimas semanas, duas prisões por tráfico, o que é bastante importante porque a gente... Só para nós relembrar quais foram as duas... A gente teve uma outra prisão onde foi apreendido quase um tijolo bem grande de cocaína numa residência. Infelizmente, os autores acabaram sendo liberados porque não tinham antecedentes, mas, de qualquer forma, foi uma atuação bem importante porque tirou de circulação uma grande quantidade de droga. Foi uma grande quantidade. Foi um trabalho bem importante que a brigada militar efetuou. FAPO FAPO E SAFER